Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Chegando aqui no meu amigo Hernani Bueno. E aí Hernani, carnaval de Tapes, cada vez melhor, avenida lotada. Qual a tua opinião do carnaval 2018? Cara, muita alegria, cara. Poder ver essa avenida repleta. E não é só isso aí, né? É repleta de alegria. Repleta de... É o carnaval da família. Carnaval da família, cara. A gente vê aqui, ó. Aqui, bancada, sentada. A família, as crianças, o pessoal desfilando. O pessoal dançando. Tudo numa paz, tranquilo. Coisa boa, cara. Show de bola. Show de bola. Não, sou turista, meu amigo. Não, sou turista. Da onde tu é? Sou de Manaus. Porra, Manaus, velho. Perto, né? Manaus, do outro lado do país. Tu veio pro... Pro garrão do país, como a gente fala aqui. Pro estado do Rio Grande do Sul. E o que tu tá achando do carnaval de Tapes? Ah, maravilhoso. Tapes me acolheu de uma maneira formidável. E agora eu tô aqui. Sou uma vítima do carnaval de Tapes. Tô muito feliz com o Tapes. Maravilhoso o carnaval de Tapes. Maravilhoso. Que legal, cara. Bom carnaval pra ti. Muito obrigado pra vocês também. Mari. Vocês são de Tapes? Sim. O que vocês estão achando do carnaval 2018? Tá bom, tá muito bom, tá muito bom. Tá muito bom. Vocês são de alguma escola? Não, não. Eu era da escola ruim, mas eu parei um pouco. E como é que tá agonizada aí? Tá fácil de casar na festa? Tá forte, aham. Vamos todo mundo casar, eu principalmente. Vamos aqui com o meu amigo Jax. Jax, o cara que idealizou aquele camarote ali. Camarote, folia certa. Camarote, folia certa. E aí, Jax, carnaval 2018. A família toda aqui. Qual é a tua opinião do carnaval? Carnaval espetacular, como sempre na nossa cidade. E estamos aqui com essa turma do OBS, que eu faço parte também, né? Do bloco OBS, os abusados. E nosso camarote, folia certa. E essa turma sempre aqui e tal, fazendo a folia, né, Jefferson? Muito bacana, cara. E tu consegue reunir o pessoal bacana. Teus amigos de verdade estão sempre parceiros teus. E é uma tradição, já, do carnaval, essa gurizada te acompanhar, né? Cara, a gente, né, Jefferson, que tem uma idadezinha a mais, parece que contagia essa gurizada nova, né? E eles gostam disso aí. Tanto é que eu tô aqui com a gurizada nova, tô lá em cima no camarote com nós, mais idoso um pouquinho, né? Ô, Jackson, uma última questão. A gente saiu junto no Ratos da Crise, mais de um ano e tal, vários anos, tu era o puxador da bateria. Quando tu vê a bateria das escolas aí, te emociona, tu tem vontade de voltar pra bateria? Qual é a tua opinião? Ô, cara, hoje a gente tava ali em cima no camarote e passou a bateria do Império, da Zona Sul, né? Cara, eu quase carejei o dedo batendo lá na latinha aqui, ó. Ô, cara, é uma emoção grande, né, cara? A gente sente falta disso. Eu só queria avisar que o Hernani Brocador é grêmio e tetracampeão da Libertadores. Esse aqui é um gremista daqueles de quatro costados, meu amigo André. E aí, André, tu acha que o Hernani Brocador é a solução pro grêmio? Claro, a melhor média do campeonato. É que é o seguinte, ó, eu não tô indo lá com a TV, mas quando eu aparecer vai ser pra ser tetracampeão. Então é isso aí. Eu não tô em tapis. E o Jax, e o Jax voltou esse ano pra primeira divisão. É, porque ano passado ele tava na B disputando o vice-presidente. Vamos lá, gurizada, Carnaval 2018, Tapis e Lagoa TV! Vamos chegar nesse casal aqui, se divertindo no Carnaval de Tapis. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tá onde vocês são? Porto Alegre. E o Porto Alegre, o Carnaval esse ano em Porto Alegre ficou pra março. E vocês vieram pro Carnaval de Tapis. O que que tu tá achando aí da avenida e do Carnaval de Tapis? Olha, a cerveja tá gelada, o resto é bobagem. E mais legal, assim, essa multidão aí, isso aí legal, a música? Ótimo, tá ótimo. Menos Pablo Vittara, o resto é bobagem. Menos Pablo Vittara. Não, 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 é música de Carnaval aqui. Teu nome? Solange. Solange, aí, eu tô a opinião do Carnaval de Tapis. Ah, eu sou tapês, você não posso opinar, né? Não, mas vale, vale, vale. Não, eu gosto, eu venho pra cá porque eu gosto. Mas a gente sai de Porto Alegre pra vir pra cá, né? Chegar aqui no Beto, que é um destaque sempre do Carnaval, com grandes fantasias. As fantasias mais bacanas do Carnaval de Tapis é o Beto que tá sempre com elas. E aí, Beto, Carnaval 2018 de Tapis, qual é a tua opinião? Ah, pelo que eu vi até hoje, tá prometendo. Prometendo não, tá simplesmente maravilhoso. Inclusive, essa primeira escola que estilou, me surpreendeu. Foi um show maravilhoso. Espero que todas as outras continuem do mesmo jeito. Chegando aqui no meu amigo Cláudio Borba, já foi vereador de Tapis, hoje é simplesmente um fulião, com essa gurizada aí. E aí, Cláudio, qual é a tua opinião do Carnaval 2018 de Tapis? O Carnaval 2018 de Tapis, como todos os anos, é o melhor Carnaval do Brasil e da América do Sul, cara, não vem pra ninguém. E aí, gurizada, como é que é teu nome, meu irmão? José. E aí, José, como é que tá o Carnaval de Tapis? Tá ótimo, é o quarto ano que eu venho. Da onde vocês são? São Leopoldo. Porra, São Leopoldo e vem pra cá? Nós temos uma escola de São Leopoldo e terra de Alemão, como é que tu foi te criar lá? Nós temos uma escola de São Leopoldo. É? Como é que é o nome da escola? É da Cor de Botis. Que legal, e tu tá saindo em alguma escola, disputando em alguma escola aí? Esse ano a gente só vem apreciar. Que legal. Como é que tá o Carnaval de Tapis? Ah, ótimo. Melhor disso aí só em Porto Alegre, mas esse aqui tá... Pra interior tá ótimo, melhor não existe. Carnaval, na tua opinião, tem que ser no dia do Carnaval. É aqui. O que o prefeito fez em Porto Alegre, passar pra março, não vale a pena. Não vale a pena, aqui é melhor. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena.